Música 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 Oh, Dixie, vai te vai. Hey, y'all. Be birthday to you. Be birthday to you. Be birthday. Stay to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hello, goeiemorgen allemaal. Nou, jullie hebben het gezien hoor. Ik ben jarig vandaag. En zo voel ik me ook. Want door je gezinnetjes ochtends zo verrast worden is zo superlief. Bart is nu Jolen naar school brengen. Het is woensdag 13 december. Welkom in deze vlogmas. Ik zit nu eventjes lekker te ontbijten en te wachten tot Bart er weer is. Dan om 11 uur moet ik bij de visio zijn. Dan ga ik eindelijk even horen hoe het zit met wat ik nou eigenlijk mag nog. En omdat ik natuurlijk al een beetje last heb van mijn bekken. Toevallig de laatste dagen gaat het steeds beter. Ik denk dat het komt omdat ik niet meer heb gesport. Dus ik heb het niet meer echt overbelast. Ik heb ook in huis minder gedaan qua beweging. Maar ik zou wel weer wat willen bewegen. Dat zit er gewoon in. Maar ja, gisteren was ik bijvoorbeeld even naar een paar winkels. En dan bij de laatste winkel, bij het boodschappen doen, begin ik het weer te voelen. Dus ja, het is gewoon iets om in de gaten te houden. Dus ik vind het echt super fijn dat ik even naar de visio ga. Het is een speciale visio die bekkenklachten behandelt. En ja, dus daar hoor ik straks meer over. Dat staat ook echt in mijn agenda. Ja, ik ben nogal vergeetachtig met die dingen. Echt waar, ook met anderen hun verjaardagen. En dus ook met die van mezelf. Gisteren belde mijn moeder me al op van En wat doe je morgen? Ik zeg ja, het maakt het uit wat ik morgen doe. Nou ja, toen ging het belletje al rinkelen. Oh ja, ik ben natuurlijk jarig morgen. Maar goed, en verder ga ik om 12 uur Jola halen. Ja, het is woensdag, dus korte dag. En dan gaan we heel eventjes wat foto's maken van Bart. Ik heb van jullie gehoord dat jullie het heel erg leuk zouden vinden als Bart ook in de nieuwe bumper slash intro komt vanaf januari. En dus heb ik even zijn profielshot filmpje nodig. Dus dat gaan we vanmiddag even doen in een half uurtje. Meer tijd krijg ik denk ik niet van hem, want hij is heel erg druk. En dan gaan we verder met de dag. Dan heeft Bart weer afspraken. En dan neem ik Bart en Jol vanavond even lekker mee uit eten. Ik wilde ergens een restaurantje reserveren, maar ik was te laat. Dus gisteren probeerde ik te reserveren, maar het zat al vol. Bizar hè, woensdag. Maar goed, dus nu gaan we naar een ander restaurantje. En dan gaan we tapas eten. Vegetarisch. Nu even bij de visio, waar ik nog nooit ben geweest. Dus ik ben benieuwd. Ik zal zo even vertellen hoe het was. Ik had even heel erg haast, dus ik heb niet meer gevlogd naar de visio. Ik stel zo nog even hoe het daar was trouwens. Die moest ik ophalen daar. En ik ben nu met Bart. Op de plek waar je wel de bumper wordt opgenomen. Dus we gaan ook Bart even verwerken in de intro. En ik ben er ook. Ja, en Bart heeft zomaar een half uur vrijgenomen voor ons. Hey! Dus dan gaan we even haasten. Ik ben aan het doen. Misschien dat we hem ook nog in de kerst intro verwerken. We gaan even kijken hoe of wat. Ja! En ehm... Ik ga hem doen. Huh? Oh, Jola gaat even tekenen. Nee, kom maar op mijn bed. Oké, nou, aan de slag. Oh, oh. Oh, oh. Drie. Twee. Drie. Twee. Eén. Eén. Koffen. Woe! Woe! Mama, prijjaarerem. Zo! Wow, dat is wel leuk. Zo, en nu gaan we terug naar Huss. En dan gaan we eventjes taart eten. E aí Nós temos uma grande taça Então, nós vamos alas Vamos alas Vamos alas Eu vou alas Eu vou alas Eu vou alas E aí E aí Leu Ah, isso é muito legal Ah, isso é muito legal Isso é muito legal Isso é muito legal Deze raak jij niet aan Sommige zijn er oitzo É muito legal Bart, oi E aí E aí E aí E aí É E aí É isso é uma nova coleção É É É E aí E aí É É É É É É E aí É É É É É É É É É Então eu tenho um pouco tempo, mas eu quero muito muito rápido, porque Jola está embaixo e não é divertido, então eu não gosto de três horas aqui para editar. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou proberto entre um um e um e um e um e um para o vlog. Let's see if I can do that. Eu já fiz um pouco de vídeo, onde há alguns shots de Bart extra em intro. E aí, então eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer tudo a gente, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso na minha foto, eu vou fazer isso na minha foto, com a de que eu sou. Eu vou fazer isso, muito bom, gente. Eu vou fazer isso. Eu não posso deixar de quatro mais mais e do que eu não me lembro. Mas agora, eu vou deixar de quatro mais. É muito bom, é muito bom A gente vai fazer isso Muito bom Ficou 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 É fic E o v Oh, hoje está? Por hoje! Eu vou ver meu dia! Estão me agora mais um pouco forte. Es que você estiver bem assim? Estão me agora? Você, você está me agora assim? Não, não. É, dizem ele. Não, eu não quero mais. E, é, goodinho. Não, não é família. Isso, não é muito difícil. Ah. É, é isso aqui, amor. É muito legal. Isso está como uma mole. Eu gosto de uma coisa mais rápida. Claro. A última hora. Eu estou muito bem, eu vou deixar o meu barco É muito grande, é muito grande Wow, o que você está olhando? Eu acho que está muito bem Eu acho que eu já estava muito mais tarde Eu já estava muito bem, porque eu fiquei muito bem Eu estava muito bem, porque eu tinha um pouco de crampos Há crampos. E esse foi muito pesado. E ele foi um pouco. Então, ele dorme muito bem. Mas eu acho que ele dorme muito bem. Eu acho que ele dorme muito bem. Mas ele dorme muito bem. Eu acho que ele dorme muito bem. Mas eu não sei. Mas eu acho que ele dorme muito bem. Então, eu não vou falar. Então, eu fui também também. Também. Eu vou falar sobre isso. Eu estou muito bem bem. Eu estou realmente muito bem. Eu estou com muito bem. Eu não sou eu mais um dia. Eu tenho um dia muito tempo. Eu tenho um dia muito tempo. Eu tenho uma duração. Eu estou com muito tempo. Eu estou com muito bem. Eu estou com muito tempo. Se você tem um dia um pouco. O que você tem muito tempo? Eu tenho um convidado para a próxima semana. E vamos ver com o que eu posso fazer com o que eu posso fazer. Para manter isso. Para que isso não vai sermoso. E... E... Eu acho que provavelmente vai ser bem. E... Eu tenho falado sobre isso. Eu fiz com a zwangerschap. Eu fiz com Jola também. também fiz muito bem então eu vou passar a minha vriendinha Soine vai fazer isso então vamos com a gente até aí e depois vim até a vida e também também e eu acho que também a sua condição e também também se tome a correr de estes de jogador para muito mais. E isso é muito bem. E isso é muito bom. Você já está muito mais fácil de fazer a fazer, mas você também pode fazer a muito tempo, você também pode desfazerir a sua espécie de espécie de espécie. Então, tudo bem que todos os dias a dizer que você precisa de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie não é muito bem, porque as espécie de espécie de espécie é uma vez que você não se apontou. E é não é muito bom para ficar um um pouco para ficar com certeza Porque as espiões são muito mais saudáveis Então não vou fazer uma forma de krachttraining. Não vou fazer nada para ficar com muito tempo. E não vou ficar muito tempo. E agora, como eu já estou muito bem, não vou pensar em não. Mas, eu estou com muito mais a falar. E agora, eu estou com muito tempo. Tchau, tchau Doi!